Então, em vez do povo chegar à vida política no Brasil por iniciativa própria, ele chegou tutelado pelos organismos governamentais. Mas, apesar de tudo, para um país que não tinha participação política de massa, foi uma transformação. Pela primeira vez, o discurso do poder incorpora a classe operária, os chamados humildes na terminologia de Getúlio, e mais do que isso, há uma política trabalhista instaurada.